A CIDADE NO BRASIL Já deu A CIDADE NO BRASIL 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 Quem olha assim, que nunca viu, lógico, o pessoal olha, parece uma bagunça, né? É. Mas quem tem um pouco de prática, já olha a planta e já tem uma noção que algumas tesouradas nos lugares bem dadas, elas reagem, entendeu? Tanto é que quando nós fizemos isso, quem viu falou assim, e aí vocês acabaram, caiu mesmo. Deixa, deixa, deixa. Quando uma muda de luva, pega de luva, eles escutam falar que a mineira tem que soltar ela. Vamos arrumar já, entendeu? A guia não tava aqui embaixo? Essa é a guia principal que a planta tá bonita, ó. O lugar dela... Tá. Então agora nós vamos deixar ela com uma guia só, porque é muito. Porque tem muito, ela está muito grande essa unha. Aqui merece colocar depois alguma coisa aqui em cima, uma corretora assim, um, três, quatro arame, para levar ela para cima. Então aqui, aqui é a planta que a gente quer, a guia principal. Agora ela vai vir em pé bonitinha. E esse lá de baixo é muita coisa, vou tirar fora, não precisa tudo. É uma guia só, onde essa uma guia depois ela vai se ramificando aos poucos, entendeu? Ela estava muito cheia, essa aqui não tem sentido deixar ela, porque aqui já está bonita em pé. Isso aqui é muito, então a gente tira fora. E pode tirar força, não é? Tira força. Isso aí não importa para nada. Então agora essa planta está no lugar. A mesma coisa aqui, prepara, deixei essas duas, aqui embaixo, duas gemas e duas gemas. Então aqui vai nascer um galho com dois cachinhos de uva, aqui um galho com dois cachos, aqui um galho com dois cachos, aqui um galho com dois cachos. E esse ano agora, com essa poda, 15, 20 dias, vão nascer galhos aqui assim, ó. Todo esse olho vai nascer galho, 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 galho. Galho. Tá vendo que está acordando aqui, ó? Então. Isso aqui é um galho que vai ficar bonito esse ano, aqui outro galho. Então no ano que vem, igual deixamos esses dois assim, curtinho, no ano que vem, vamos deixar curtinho esses que vão brotar agora, em julho do ano que vem. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então o corpo dela está pronto agora. Agora aqui, essa de lá que é um pulouro.